E aí, pra nós montar essa carcaça aí, pra ficar bala, beleza? É isso aí. Bom, aqui pessoal, continuando aqui, na rabeta, né, já tirei as buchinhas, né, as buchinhas gastam, né, uma curiosidade, ó, tem o símbolo da Volkswagen nessa buchinha aqui, ó. A original, tá? O retentor também. O retentor já era, né, então a gente tá com, sujei o dedo aqui, a gente tá com a carcaça aqui limpinha, né, bem bacaninha, e a gente vai colocar as buchinhas novas, né, as duas buchinhas e o retentor, né, lógico que aqui tem um pouquinho de desgaste, né, a gente não, a gente não percebe aqui, mas a gente passa o dedo e sente alguma... Só que essa ponta aqui fica bem dizer pra fora, cara. Essa mais lisinha aqui, essa mais enferrujada aqui, porque fica pra fora do retentor. É, tá um pouquinho áspero aqui, o certo seria trocar isso aqui, né, mas... Bom ver, né, vamos colocar aqui pra ver qualquer coisa, a gente... A gente tira fora aí de novo e troca, né? Mas acredito que vai ficar bom, beleza? Bom, aqui pessoal, eu peguei a parte do retentor aqui, ó, tive que dar uma usinadinha aqui, ó, com uma lima lá no torno, né, botei no torno, porque tava entrando muito apertado aqui, tá, pessoal? Entra muito apertado aqui e acaba trincando essa parte aqui da caixa, né? Então a gente vai dar uma batidinha, vê que tá muito apertado e vai dosando aí até ficar certinho, beleza? Uma dica aí pra vocês aí, que for montar uma caixa aí e pegar aí um retentorzinho aí, paralelo, né? Ele vem, ele vem, no caso, grosso demais aqui pra enfiar aqui dentro, né? Se bater vai trincar aqui, porque aqui é alumínio, né? É bem fraquinho, beleza? Agora sim a gente vai botar uma trava química aqui pra não ter perigo de vazar por fora. Vamos montar aí, pessoal. Gente, eu tô colocando um fiozinho de silicone, ó, pessoal, bem fininho, hein? A gente bota com a seringuinha, ó, dá um macarrãozinho ali bem fininho, ó, pessoal. A serinha, ó. Tá? Por... Pra evitar o vazamento, tá, pessoal? Essas carcaças aí meia velhas, né? Às vezes não tão bem parelhinhas, só a junta não segura. A gente passa um pouquinho aí de silicone, tá? Pouquinha coisa aí não vai... Muita gente vai dizer, botou silicone junta, não se faz. Monta essas coisas um pouco mais antigas aí. Comece a trabalhar com essas coisas mais antigas aí que vocês vão ver as dores de cabeça que dá aí de vazamento, né? Sendo um pouquinho ali vai segurar, beleza? Bom, bora botar a rabeta aqui, eu já coloquei o retentor no lugar, tá, pessoal? Tive que... Tive que diminuir a parte porque ficou um frestão aqui, tive que dar uma batidinha, tirar ele fora de novo e encurtar ele, tá? Ele era comprido também pela carcaça, tá? Ficou tudo bem bacana aí colocado. Se for colocar direto aí, sem dar aquele talento ali na parte ali, acaba rachando essa parte aí, tá, pessoal? Então, tem que ter cuidado aí, mas ficou show de bola. Bom, aqui, pessoal, na rabetinha aqui, a gente com a ferramenta aqui botou um quilinho aqui, tá, pessoal? Tá, tá? Todos eles com um quilo de... De... De aperto, tá, pessoal? Não precisa mais aí, ó. Esmagou a juntinha certinho. Não tem porquê... Porquê a gente apertar mais, né? Só pra arrancar o parafuso de dentro. Beleza? Aqui agora eu vou fazer mais um ajuste fino, né? Ajuste fino. Pra gente ver as marchas engatando aqui por aqui, tá, pessoal? Agora eu botei a rabeta no lugar. E... E agora o próximo passo é lavar. Dar mais um talentinho aqui nessa carcaça. E entrar com a caixa aqui e deixar ela 100%. Tá vendo aqui que ela tem umas manchas de barro aqui? Queria ver se eu tirava isso aqui, mas... Tá difícil, tá, pessoal? Tá difícil mesmo. Beleza? Vamos ver o que a gente consegue aí. A deixar limpinho. Bom, aqui, pessoal. Já tô preparando aqui pra deixar prontinho aqui. Eu não montei ainda lá na carcaça, né? Falta colocar que eu tinha lavado a carcaça. Ela tá aqui agora. Deixei ela limpinha agora. Tirei aquele pó, né? Que eu já tinha criado um pó aqui, né? E eu tentei tirar mais essa... Essa... Essa craca que ela tá aqui, mas não... Não saiu, tá, pessoal? É... Mas então, a gente vai... Vai montar assim mesmo, né? Essa parte aqui, né? Aqui eu já tô com a tampa do lado da coroa, né? Foi a tampa que eu tirei do lado da coroa e aquela lá é a tampa que o Antony já tinha lavado, né? Tem que dar mais um talentinho nela. Tem que lavar ela de novo, né? Mas a hora que for lavar aqui, a gente lava lá também, tá? Olha só aí a diferença aí. Olha só a sujeira aí. Tem que raspar, fazer um monte de coisa aí. Tá? Daí tem... Tem aquilo ali ainda pra lavar, né, pessoal? Aqui eu já lavei a... A parte da... A parte do diferencial, né? Com a coroa junto. Não vou mexer, tá, pessoal? Tá tudo justinho aqui. Não tem por que desmontar. Né? Tá bem... Bem legal mesmo aqui. Tá, pessoal? A única coisa que eu vou trocar aqui é os rolamentos, tá, pessoal? Esses rolamentos diferencial aqui... Eu peguei os... Que estavam na caixa do Pedrão, tá? Que estavam nesse diferencial aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Nesse diferencial. Eu só dei uma batidinha aqui pra não sair fora as... As roelinhas, né? De encosto. Porque se eu for montar essa... Nessa carcaça, que ele é dessa carcaça aqui. Né? Se eu for montar... Aí já tá ali, já não tá misturado, né? Porque tem a grossura certinho, ó. Que nem aqui. Ó, aqui eu tô com as arruelas, ó. Aqui tem mais uma arruela de encosto bem grande, bem grossa, ó. Tá? A gente colocou aqui, que era daqui desse aqui, né? A gente só trocou o rolamento. Baldeou o rolamento, né? E... Então a gente vai colocar o rolamento aqui já, pra ficar certinho, tá, pessoal? Tem que lubrificar esse rolamento antes. Tá? Mesma coisa é aqui. Esse aqui é o lado da coroa. Vou botar aqui separado aqui, né? Aqui, ó. Não pode misturar essas arruelas aqui, ó. Tá? Não pode mexer na profundidade dos dentes do pinhão aqui. Que é da carcaça, né? Se eu pegasse aquele diferencial lá e fosse montar nessa caixa aqui, inteiro assim, provavelmente ia ter que dar uma mexidinha nessas arruelas aqui. Tá, pessoal? De repente mudar a grossura da arruela, ver se não ia ficar enforcado, ia ter que medir os dentes, tudo certinho, né? Aqui, tava bem justinho já quando eu desmontei, né? Já testei antes pra ver se não precisava fazer nada aí. Não precisa, tá, pessoal? Só pegar e colocar, tá? Tá direitinho aí. Os dentinho. Tudo justinho, certinho. Beleza? Então a gente vai lubrificar aquele rolamento ali. Já botar aqui em cima. O de baixo ali do... Depois também já vamos deixar prontinho pra gente não perder esses detalhes aqui. Beleza? Aquele rolamento lá, quando a gente gira ele, mesmo com óleo dentro, a gente sente que tem uma vibraçãozinha nele, né? E esse aqui, quando tava com óleo, fica lisinho, gostosinho, bem legal mesmo. Tá, pessoal? Então a gente vai pegar, você vê que tá melhor aqui pra botar na caixa do Pedrão. Beleza? Bom, pessoal, aqui na caixa do Fusca do Pedrão, né? A caixa ficou um tempão parada aqui. Porque eu tinha outras coisas pra fazer e não... E o Pedrão, assim, eu vi que o Pedrão ainda tinha muita coisa lá pra ir fazendo o Fusca dele, né? Então a gente deixou um pouquinho atrasar o serviço aqui. Bom, o seguinte, tá, pessoal? O seguinte é o que aconteceu aqui. Quando eu botei o diferencial aqui dentro, tá, pessoal? Ele ficou batendo o dente. Batendo o dente, batendo o dente. E eu fiz uma coisa errada também, que foi botar o diferencial de lá pra cá. Ele engrena aqui também. Daí eu vi que tava errado, achei que tava... Que era só porque eu tinha trocado de lado e a regulagem ainda não tava bem certa. Beleza, pessoal? Só que eu fiz bobagem aqui. A gente erra, tem que mostrar o erro, né? No eu pegar o pinhão aqui... Tá, pessoal? No eu pegar o pinhão, eu peguei o pinhão errado. O passe do pinhão errado. Vocês acreditam nisso? Ai, ai. Fazer o quê, né? É engraçado, mas é triste, né? Esse pinhão era o que era pra tá ali naquele ali, ó. Tá? Aquele intruso ali, ó. Tá, pessoal? Aquele pinhão ali é o do 33 dente. Não. Esse aqui é o do 33 dente, que é essa coroa aqui. Esse pinhão aqui tem oito dentes, tá? Pelos 33 aqui, que é do 1500. Aqui tá a combinação. Era esse pinhão que tinha que tá lá dentro, o danado. E ficou batendo o dente. Troquei de lado agora. Tipo, ah, o Pedrão me deu a luz lá. Ó, vou precisar da caixa. Beleza. Então vamos montar a bicha agora. Vou dar um jeito. E daí vi invertir aqui, ficou batendo. Tirei as juntas de lá pra desenforcar. Ficou batendo. Eu disse, nossa. Tem... Outra tossezinha, hein? Então, tem engato ensacado. Fui olhar. Peguei o diferencial de 35 dente. Larguei ali dentro. Ficou uma uva o negócio. Pois eu troquei o pinhão, cara. Poxa vida. Fazer o que, né, pessoal? Já vou me grudar agora. Vou tomar um café ali, né? Já que embaçou o negócio aqui. Vou desmontar a caixa de novo, tá, pessoal? Vou... Tá prontinha, justinha. Tudo certinho, né? Mas a gente vai abrir de novo e vai fazer tudo de novo. Beleza? Vamos trocar o pinhão aqui e botar o correto, né? Que é aquele ali. E olha, pessoal. Tava limpinho ele, ó. Eu tinha deixado limpinho, lavadinho. Tava os dois limpos. Acabei pegando errado. Olha bem. É. Lamentável, mas... Vamos lá. Beleza? Vamos desmontar aqui. Eu vou mostrar pra vocês aí o erro aí. Mas acontece, né? Acontece nas melhores famílias. Bom, aqui, pessoal, só pra vocês verem aí o cordãozinho de silicone que a gente tá botando aí. É bem pouquinho, tá, pessoal? Bem, bem pouquinho mesmo. Tá? Então, é só pra dar aquela garantida mesmo que tem um pouquinho lá. Por isso que essa aqui ainda é a boa ainda, né? A carcaça que tá lisinha ainda, né? A outra é bem mais craquenta lá. Tá, pessoal? Agora aquela parte lá vai vir e vai encaixar aqui, né? E aí a gente vai dar o ajuste aí certinho. Bom, aqui, pessoal. Já apertei, torquei aqui com o torquímetro, né? É aquele bichão ali, ó. Um quilo e meio, tá, pessoal? Se não, espana as roscas aqui embaixo, ó. Um baita prisioneiro, ó. Mas tá pegado só nesse... Nesse toquinho aqui, ó. Tá? E eu dei uma apertadinha, só uma encostadinha nesses dois aqui, ó. Agora eu posso até soltar aqui pra baixo aqui que já tá torqueado, né? Deixa eu pegar aqui. Aí. Tá? E eu... Só dei uma encostadinha aqui pra ver se ia ficar livre a caixa, ó. Aí, ó. Tudo livrezinho, ó. Tá? Tá rodando aqui, pessoal, porque... Tá rodando aqui, ó. Essa engrenagem aqui tá rodando porque tá com a ré engatada, tá? Porque pra colocar esse montante todo aqui, o bom é engatar a ré, tá? Então aqui agora a gente aflocha esses dois parafusos, vai tirar aqui. Não tirar os pinos, ó. Eu tenho dois pinos ferramenta aqui, ó. Que pra colocar serve como guia aqui por causa daquela roelinha que tem dentro ali de encosto. Tá, pessoal? Então fica a dica aí, né? Se quiser colocar. Agora vai a outra engrenagem aqui, né? Que une o reverso da terceira, né? Da terceira não, da ré. Tô bobeando, hein? E é isso aí. Depois vai o diferencial aqui. A gente já vai começar a montar. Tem que lavar ainda ele lá. E a gente já bota... Já bota aí... No lugar, né? Aqui a gente vai trocar a puxinha também do arranque aqui. Tá? Pra já ficar revisadinho aí, não ter problema, né? Mesmo que eles pintaram aí, deram uma manchada aí. Tá? Eu vou ter que ver esse garfo aqui da... Tá feinho ele aqui, de repente. A gente tem que dar um... A gente passei um empapelamento aqui e deu um pretinho aqui nele. Na mola ali, pra ficar bonitinho, né? Bacana, né? Mas é isso aí. Vou ter que encomendar pra... Pra rosa aí o retentor da coisa aqui. O retentor da prisa, né? Da coisa. O retentor da prisa e o... O canhãozinho. Beleza? Até a próxima. E aí E aí E aí E aí